Enquanto a bola rola, os preços vão subindo. Aqui no estado de São Paulo, onde são praticados os pedágios mais caros do país, em 6.400 km de rodovia, o reajuste deve ser conhecido na próxima semana, em meio à euforia dos torcedores passando despercebido. Porque no ano passado, como houve gritaria, protestos contra o aumento de passagens de trens, de ônibus e também lá do metrô, aí o governo do estado deu uma freada no reajuste, escamoteou, mas teve aí que compensar 400 milhões de perdas, aumentando a cobrança em cima dos eixos dos caminhões. Esse ano eu não sei como é que eles vão fazer, porque os contratos devem ser reajustados pelo IGPC ou então pelo IPCA. E esses índices levariam a reajustes em torno de 6,5% a 8%. Vai ser um baque violento. Mas como está na Copa, tudo passa despercebido aí e o torcedor só vai sentir isso no bolso depois. O locutor poderia anunciar assim, A bola está lá dentro! Só que é um tremendo gol contra ela, não é? Pelo menos é a minha opinião. Gostaria de saber a sua através das redes sociais. Sou José Carlos Cartaldi, Setorial Info.